Alô amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Hoje tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Simbora, Valim, vai Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Solta, solta Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ai, ai, tô amando essa trilha sonora Temática, gente Maravilhosa Essa rede de Paulo e Ricardo Simbora, Paulinha, vai Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas, erradas Simbora comigo, vai Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não A gente vai encerrar com música Regi, se quiser falar rapidinho Onde você vai tocar Onde vocês vão tocar hoje Encerramos com música A gente vai encerrando O nosso Taruba Cidade hoje Eu volto segunda-feira Às 11 horas Com a voz zerada Agradeço meus convidados Marcão Careca Rosiane Beleze Regi, Paulo, Ricardo Um beijo pra vocês Taruba Notícia Vem aí com Cid Ribeiro E segunda-feira Estaremos de volta Regi, Paulo Obrigado Amanhã nós estamos lá no RJ Na Sao Eukinde E no domingo é particular Eventos particulares também Gente, a gente garante A festa de vocês, hein? Segue a Regi lá no Instagram Segue lá Nós vamos colocar aqui No nosso GCzinho E encerramos com música Um abraço pessoal do Cafezal Pessoal da loja lá Que tá assistindo Pessoal que me acompanha na música Gratidão Família Obrigado, gente Obrigado, viu? Foi um prazer Prazer Vamos lá, Paulinho Pessoal da loja E no paredão E no paredão toca Cegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja